Olá, sejam bem-vindos a mais um dos vídeos do canal. Hoje nós estamos na estação de Oistervike. Tem esse prédio bonito que está aqui atrás de mim. Deixa eu virar a câmera para a gente ver melhor. Essa estaçãozinha simpática fica próximo à cidade de Tilburg e Boxtel, na província de Nord Brabant, aqui nos Países Baixos, na Holanda. Essa é uma estação pequenininha, só para três paradores. E que conta com esses simpáticos micro-ônibus, que mais parecem umas vãzinhas, para fazer a integração aqui na estação. Como de costume, vamos começar dando uma olhadinha no mapa. A estação de Oistervike fica aqui na parte de baixo do mapa. Vamos dar um zoom aqui. E ela fica nessa linha roxinha, logo depois da estação Boxtel e logo antes da estação Tilburg. Ela é atendida somente pelos três paradores. E tem uma linha de intercidade que passa direto aqui por ela, sem fazer parada. Então, aqui na parte frontal da estação, a gente tem os pontos desse micro-ônibus, como eu mencionei, e também esses mapas, como de costume. Aqui tem a rede de ciclovias, aqui na cidade. Assim como uma rede de caminhada. E aqui tem um mapinha da cidade. É uma cidade pequenininha. Aqui na região onde ela fica. E me chamou a atenção essa plaquinha, olha. Parece que tem um passeio num ônibus antigo, que acontece todo domingo. Olha que bonitinho a carinha do ônibus. Bom, vamos caminhar aqui pela estação. Hoje esse prédio da estação antiga é um café. Me chamou a atenção ali em cima aquele relógio. Olha que bonitinho, ó. Rude Reis. Rude Reis significa boa viagem. Aqui na área externa, além desse ponto de ônibus, a gente tem ali um estacionamento e também bicicletário. Vamos ali conhecer primeiro. Aqui está a entrada da estação Oysterbike. Daqui a pouco a gente entra aí. Primeiro vamos conhecer a área externa. Aqui é um estacionamento Pagua. Ali tem um parquímetro. Vagas exclusivas para carros elétricos e bicicletário. Como de costume, a gente tem as OVFITs, que são as bicicletas de aluguel. Você consegue fazer o aluguel delas somente com o cartão de transporte. Aqui tem a explicação em inglês, mas basicamente o cartão de transportes é a chave. Você coloca o seu cartão de transportes aqui na tranca e ela destrava a bicicleta. Depois você precisa devolver na mesma estação. Um bicicletário até bem grande para padrões de uma estação desse porte, estação pequena. Ali atrás a gente tem os bicicletários de aluguel, que vocês já viram em diversos vídeos. Agora vamos conhecer a estação em si. Ela tem essa entradinha simpática e tem duas plataformas laterais que são acessadas através desse túnel. É uma estação que não tem catracas ou bloqueios. Então você precisa colocar aqui o seu cartão de transporte. Vamos pegar o elevador primeiro? Depois a gente vai ver a escada. Pelo som que está fazendo, isso foi um trem que passou em alta velocidade. Como eu mencionei no começo do vídeo, os trens expressos não fazem parada na estação. Subindo dessa vez pela escada a gente vê que, como de costume, tem essas calhas para você conseguir empurrar a sua bicicleta. Do lado de cá, um outro bicicletário. E ali a antiga estação de Oysterbike, que a gente já vai olhar de pertinho. Primeiro vamos ver a plataforma desse lado. O elevador vai mais um nívelzinho, porque tem essa pequena escada para chegar na plataforma. Vamos dar um panorama geral aqui. O elevador vai mais um nívelzinho, porque tem essa pequena escada para chegar no meio ambiente. Então aí está, uma plataforma bem simples. Passagens de nível ali nas duas pontas da estação. E esses pequenos abrigos para os passageiros se protegerem da chuva e do vento. Chama a atenção que, assim como a estação de Tilburg, as plataformas são desencontradas. Essa plataforma do outro lado não tem uma plataforma correspondente. A gente vê aí o bicicletário já bem nessa grade junto à via. E ali do outro lado, a mesma coisa. A plataforma que não tem uma plataforma correspondente na mesma altura. Curioso, né? Agora vamos ali para o outro lado da via. Vamos de escada dessa vez. Aqui a gente vê uma TV que tem as próximas partidas. Uma estação até relativamente recente. Tem uma placa ali de 2017. Uma curiosidade aqui da Holanda. Esse nome ProRail. A gente vê que a empresa que faz a construção e a manutenção, tanto das vias quanto das estações, não é a ANS. A ANS é só uma operadora de transporte. Então tem uma outra empresa que se chama ProRail, que é a responsável pela infraestrutura. Então são empresas diferentes, com responsabilidades diferentes. Fica cada um no seu quadrado. E aqui a gente já vê a plataforma 1. Eu já vou validar o meu bilhete porque hoje eu vou seguir viagem. Aqui a gente vê de novo o ponto de ônibus. Um mapa das cercanias, dessa vez um mapa da própria ANS. Aquele mapa me parecia ser da prefeitura ou alguma coisa assim. Todas as ruas é uma cidade pequenininha. E aqui a gente vê o quadro de horários. Sentido Tilburg. Tem mais duas paradas. Tilburg e Tilburg Universität. E no sentido contrário, pra Eindhoven e Wirth. Pode dar uma pausa aí no vídeo pra ver os horários com calma. Do outro lado, a gente vê o mapa de linhas. Igual o que a gente viu no começo do vídeo. Nós estamos bem aqui. Oysterbike. Aqui uma máquina de bilhete. Que como eu já mencionei em diversos vídeos, não é a melhor opção pra você comprar o seu bilhete. Porque as máquinas de venda de bilhete cobram uma sobretaxa de um euro em relação ao valor da passagem paga através do aplicativo. Então se você puder usar o aplicativo, essa é a melhor opção. Panorama desse lado. E do lado de cá, tem esse prédio da estação antiguinha. E tá vindo um trem ali que é um intercidade. Vai passar direto. Vamos esperar ele passar. Esse é o trem novo dos intercidades. Eu ainda não tive a oportunidade de viajar nele. É o ICNG. Intercity New Generation. E o principal diferencial dele é que ao contrário dos intercidades tradicionais aqui da Holanda, ele tem um andar só. E aí com isso você consegue entrar com carrinho de bebê ou se você for cadeirante você consegue embarcar bem mais facilmente. Bom, aqui a gente vê a estação antiga. Olha que simpático. É uma loja de souvenir. Olha que bonitinha. Olha o que eu tava mencionando. O ProRail é a empresa que faz a manutenção dos trens. E aí você consegue ver mais informações através deles. Aqui vamos ver o que a gente tem. parece ser só os fundos do café mas não tem entrada por aqui. É exatamente aquele café que a gente viu no começo do vídeo. Mas que a entrada é pelo outro lado. E ali na frente mais desses abrigos pequenininhos e a passagem de nível ali no fundo. Vou dar um último panorama aqui. E essa é a estação de Oysterweig. espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like porque isso ajuda nós produtores de conteúdo a que esse vídeo seja visto por mais pessoas no YouTube. E não se esqueça também de se inscrever no canal pra não perder os próximos episódios dessa série. É isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.